A Casa de Apoio Acácia Amarela da cidade de Porto Velho atende pessoas de todo o estado. Estamos aqui com a Elisângela, que ela vem fazer um apelo para quem deseja fazer uma doação, estar auxiliando. Como lá é uma casa que vive de doações, mas eles acolhem qualquer pessoa que necessitar de estar lá nesse lugar. Como tem alguns pacientes que já ficam nessa casa, eu queria que todos, não só quem fica, e aqueles que não ficam também, pudessem estar nos ajudando. Porque no momento ela não tem auxílios de políticos, de deputados, nem de governo. Ela vive de doações, tanto como ela recebe doações de alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal. Então ela está precisando de muito, tanto para pagar os seus talões de energia, que o custo dele vem muito alto, é R$ 2.066, R$ 2.009, R$ 1.879. Então, pessoal, vamos ajudar aqueles que precisam ficar lá, que não têm condições, ou mesmo quem tenha, pode entrar entrando em contato no meu telefone, que eu estarei entrando em contato com ela, para poder estar agendando as pessoas que vão para lá. Qualquer um que chegar lá, será bem recebido, bem tratado. E o telefone para entrar em contato é 98405-3594. Esse é o meu telefone e é o WhatsApp também.